Aí em 2017 eu fui pra maratona da Argentina, e aí tem só um aspas de negócio, né, a Nike é incrível em marketing, né, e em 2017 eles criaram um marketing muito forte, eles fizeram uma corrida em que eles queriam bater duas horas, e essa corrida foi chamada de breaking two, então eles colocaram o Kipchoge ali, eles fizeram um tênis especial, chamado Vaporfly, e aí foi o primeiro tênis da Nike com placa de carbono, então eles queriam mostrar pro mundo, pro mundo, o que que eles tinham feito, então eles falaram assim, nós vamos fazer uma corrida, e que o Kipchoge vai bater duas horas, ninguém consegue bater essa marca, eles fizeram esse vídeo, ninguém bate essa marca, nós vamos bater. Aí lá, breaking two, Kipchoge, Bekele, colocou um monte de atleta lá. Olha, pra quem não entendeu, a gente vai pôr uma tradução simultânea aqui embaixo no vídeo, tá? É, o Kipchoge, só pra vocês entenderem, ele é o corredor mais rápido de maratona do mundo, né, então ele é uma... Quem não sabe? Ele é muito rápido, né, e aí ele foi, e aí a Nike me convidou em 2017 pra assistir esse evento, então eu fui lá pra Milão, e o evento aconteceu numa pista de... É, de automobilismo, então tudo trazia velocidade, né, então botou lá o Kipchoge pra correr, só que, assim, eles foram com muita certeza. Sabe quando a pessoa chega ali e fala, tá feito? Na minha cabeça, eu falei, eles já sabiam que ia dar duas horas, 1h59, só que chegou lá e ele fez duas horas e 25 segundos. Então, assim, foi, foi um uau, mas foi, puta, não bateu duas horas. E, cara, parecia assim, ninguém, ficou um silêncio, assim, todo mundo olhando pro outro, falando, caralho, e agora, né, não deu, não bateu. E aí, ficou muito, foi muito engraçado que as pessoas ficaram comentando isso, pô, não bateu, pô, não bateu. Então, assim, o marketing que de repente... Ele fez duas horas e 42? Ele fez 42 quilômetros em duas horas e 25 segundos. Santa Maria! E aí, as pessoas, em vez de falarem exatamente isso, elas ficavam assim, ah, mas não bateu. Só que o tênis fez um boom. Aí, eles fizeram o primeiro tênis com placa de carbono da Nike. E a ideia era o quê? Mostrar pras pessoas que aquele tênis te dava propulsão e que você correria melhor com um tênis com placa de carbono. Na época, ninguém tinha, nenhuma marca tinha, nem pensava nisso daí. E a Adidas tinha lá o Ultra Boost, tinha o Boost, tinha outras coisas. A Asics muito patinando ainda no passado, né, de ah, corredor e tal. E as outras marcas meio assim. Então, eu estive lá. Eu assisti isso. Isso tudo pra mim era minha experiência de vida. Eu falava, de novo, quem sou eu? E olha eu aqui assistindo tudo isso, né. Então, eu via a corrida, assim, sabe? A história, parece que Forrest Gump, assim. Respirava a corrida. Passa, enxerga tudo e vai contando histórias, né. E aí, em 2017, eu corri com esse tênis, com o Vaporfly. Então, eles, a Nike me mandou pra lá. Eu vigi em Jaco Pegasus. Já trouxe todo o pack de Breaking 2, né. Então, eles fizeram essa história. E aí, quando eu fui em 2017, eu corri em Buenos Aires. Eu tinha 3 e 14, uma maratona. E eu fui pra 3 e 2. Muito porque o tênis me ajudou. O tênis me ajudou. É verdade? É real. É real. Então, desde 2017, eu venho falando, gente. Tênis com placa de carbono, pra quem treinou, ele vai fazer a diferença. Ele vai te tirar minutos, segundos. Ele vai te ajudar. Porque ele vai te dar propulsão. Na hora que... Que é no final. No final, você tá cansado. Ele tá te jogando pra cima. E eu costumo dizer que isso é o efeito camelástica. Você sobe, né. Então, você fica tum, tum, como se você estivesse pulando na corrida. Mas, de novo, quem treinou, quem se preparou... Claro. Sente esse efeito. Porque tem muito disso também. As pessoas acham que vai colocar o tênis e vai fazer milagre.